Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro. Vamos agora para os principais destaques do Estado. O incêndio numa casa de alvenaria deixou duas jovens de 12 e 18 anos gravemente feridas, nesse domingo, em Curitiba. Elas tiveram 90% do corpo queimado. A mãe das duas jovens, de 38 anos, também estava na casa. As três foram levadas para o hospital e o estado de saúde das garotas é gravíssimo. Elas estão internadas na UTI. Também em Curitiba, uma pessoa ficou ferida após um acidente de ônibus na manhã de hoje. O motorista perdeu o controle do coletivo, saiu da pista e bateu contra um poste de iluminação em frente a um condomínio. O ônibus estava lotado, mas somente um passageiro de 28 anos ficou ferido. Ele foi socorrido pelo SEAT e levado para o hospital. A pista estava molhada no momento do acidente, o que pode ter facilitado a perda do controle do veículo. Um paraguaio de 24 anos foi preso neste fim de semana após tentar cruzar a Ponte da Amizade, sentido Ciudad de Leste, com 295 mil reais em dinheiro. O jovem estava com o veículo de placas do Paraguai quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização. O estrangeiro disse aos agentes que receberia 300 reais para entregar o dinheiro a uma pessoa no Paraguai. Ele foi encaminhado juntamente com o carro e o dinheiro à delegacia da Polícia Federal em Foz e responderá pelo crime de evasão de divisas. Segundo as normas da Polícia Federal, é proibido entrar ou deixar o país com mais de 10 mil reais em espécie, sem declarar origem. Eram esses os destaques desta segunda, com você Carol.